No vídeo de hoje a gente vai conferir mais uma resenha de base. Base nacional, acessível e de acabamento mate. Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a resenha da nova base da linha de intenso de Boticário. Base líquida mate super fixe. Base essa que foi reformulada e agora tá em uma nova embalagem. E na minha opinião achei até mais bonita. Ela vem dentro dessa caixinha aqui. Com o produto dentro da caixa já dá pra ver a tonalidade e a cor da base. Sua embalagem é de bisnaguinha, vem 25ml de produto. Tem um biquinho dosador pra remover o produto. E a textura é líquida, ó. Não é aquele líquida que escorre super fácil, mas é líquida. Essa base tá com preço promocional de R$ 28,90. Como eu sempre tô comprando no Boticário, tinha um bônusinho de R$ 4,00. Abati no valor da base e saiu com R$ 24,00. Achei o preço muito bom. Segundo informações da marca, tem longa duração e cobertura média pra alta. E ainda deixa a pele com aparência natural. Seu acabamento ultramatte ajuda a controlar o brilho e o rosto fica todo sequinho ao longo do dia. Tem uma fragrância normal, uma fragrância suave. Essa linha de base conta com 8 cores de base. Quando eu fui na loja, tinha todas as cores. Menos a que possivelmente seria a minha. E daí que eu comprei o tom depois, que é o Claro Médio 2. Tô na dúvida, mas eu trouxe porque muitos meninos já estavam comentando comigo no Instagram, pedindo resenha, pedindo resenha. Ela tem o fundo de base entre amarelado e levemente alaranjado. Lembra um pouco as bases da Maybelline. E desde quando eu comprei, tenho testado, compartilhado com vocês. Nos últimos vídeos que apareceram por aqui, eu estou utilizando essa base, assim como na maquiagem de hoje. Vou mostrar pra vocês a textura, a aplicação, o resultado final. E já volto mostrando o meu veredito final. Antes da aplicação, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor sobre a sua textura. Ó, é aquela líquida que não escorre tão fácil, é fluida, levemente cremosa, mas é boa de espalhar. E tem esse fundinho de tom que eu já mostrei pra vocês. Eu vou fazer a aplicação de duas formas. Primeiro com o pincel. Tô utilizando o pincel da Meniso. Eu gosto dele principalmente porque não deixa tão marcado e dá um bom polimento. Então ela espalha super fácil, super rápido. Vocês podem ver que já tá dando uma boa uniformizada. E esse é o resultado final. Visualizo ainda minhas pintinhas, algumas marquinhas, mas a pele tá bem uniforme. Cobertura, na minha opinião, é uma cobertura média. Mas ainda assim, a pele fica bem bonita, dá uma boa diferença. Agora eu vou fazer a aplicação com esponjinha. Pra quem gosta de comparar a diferença. Espalha também super simples, super fácil. Essa esponjinha é da Renia. E a diferença que eu percebo é, de fato, é que ela suga mais produto e deixa a pele um pouco mais leve. Porém, no resultado final, a pele bem uniforme, sequinha, natural ao mesmo tempo. E bem bonito. Na minha opinião, apesar de ter essa chamada mate, eu creio que ela seja uma base que atenda a todos os tipos de pele. Inclusive, eu não tenho pele oleosa. Minha pele é mais panormal, às vezes seca. E isso adaptou super bem na minha pele. Não senti que fica com aquele acabamento repuxado, super seco, evidenciando os poros. Percebi que ela dá um acabamento mate, porém confortável. Com relação à sua cobertura, eu definiria ela como média. Lógico que se você for daquelas que gosta de muita base, de muito produto, você vai até escolher, sim, uma cobertura alta. Inclusive, tem uma cobertura bem natural, de fato. Fica bonito visualmente. A sensação na pele também não fica aquela coisa carregada, incômoda. Principalmente se você usa durante o dia. Como eu sou daquelas que preferem um BB Cream, um BB Blanc. E senti muito confortável com ela. Promete uma longa duração. E eu vi até aqui no site que a duração de 8 horas. E, gente, particularmente, eu sinto que a duração dela é muito boa. Fiz um teste pra mostrar pra vocês quase que o dia inteiro com essa base. Inclusive, nesse dia tava chovendo. Peguei um pouco de chuva. E assim mesmo, quando eu cheguei no final do dia, a base ainda estava bonita. Ainda tava meio intacta. Só senti que saiu naquelas áreas que normalmente sempre sai base no meu rosto. Gravei essa maquiagem pra mostrar pra vocês a sua atuação durante o dia inteiro. 10h50 da manhã, espalhando com o pincelzinho. Que é uma das formas do qual eu tenho preferido aplicar essa base. Apliquei até uma quantidade maior, né? Pra vocês conferirem bem. Depois, dei aquela neutralizada, iluminada com o corretivo da Natura. Apesar dele não ser um dos mais claros. Mas é um que eu tenho usado mais. Espalhei também com o pincel. E finalizei a maquiagem normalmente. Fui pro meu dia. Não apliquei primer nem pó. 11h18 do mesmo dia. E assim está a minha pele. Saio nas áreas do qual eu comentei com vocês. Perto do nariz. Ao redor dos lábios. Na zona... Na zona... Na testa. Partes do qual eu sempre passo mais a mão. E sinceramente, gente. Mais de 10 horas com essa base. Na minha opinião, se comportou super bem. Não estou testando essa base no verão. Não tá um dia quente. Então, o que eu tenho de avaliação pra falar pra vocês. É nessa temperatura. Tempo chuvoso. Meio frio. Mas que segurou super bem na pele durante um longo tempo. Não é daquelas bases que transfere. Depois que seca no rosto. Fica super tranquilo. E nem desmancha ao toque da água. Inclusive, tem dois dias que eu mostrei pra vocês. Essa base na minha mão no início do vídeo. E ela ainda está aqui na minha mão. Eu removi com o demaquilante propositalmente. Pra mostrar pra vocês como que ela fixou. Mesmo depois de tomar banho. Depois de estar tocando água diversas vezes. O único ponto negativo que eu senti nessa base. É que ela oxida bem. Entendo que eu não comprei exatamente no meu tom. Entendo que a tonalidade ficou mais escura pro meu tom de pele. Nada muito drástico. Até porque eu consigo dar um jeito. Ou seja, nem notando diferença. Aplico o corretivo. Aplico o pó. Consequentemente, dá uma equilibrada. E não percebe-se tanto. Mas ainda assim, por ser uma base um pouquinho mais escura que o tom da minha pele. No decorrer do tempo, eu percebo que ela oxida bem. No geral, gostei muito do produto. Tanto a embalagem, valor, proposta e resultado. Base que por mais que seja mate. É confortável, toma duração ok. E dá um acabamento na pele bem bonito. Então foi isso meninas. Resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. E deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou dessa base. Se você já testou. Qual foi a sua experiência. O que você achou dela na sua pele. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.